Vamos lá, dei uma pausa aqui, depois de jogar uma carinha com o Big Boss. O Brother ajudou a farmar essa armadurinha aqui. Olha como é que está bonitinha. Aí sim. Aí já me ensinou os macetes do Switch X. E eu já vou fazer um teste agora. Agora vou fazer um teste para ver o quanto vai melhorar o meu desempenho aqui na caça aos monstros. E eu já vou para a próxima missão aqui. Pô velho. Vai ser você mesmo Snowball. Vou dar aquela machadada no Snowball. Deixa eu comer um do Angolzinho aqui. Já me traz de sempre. Esse aqui mesmo. Então eu não vou assistir. Olha lá. Agora tomou foda. Bora para o rolê. E aí sabe como é, né? Vou tentar desempenhar aqui da melhor forma possível aplicar o combo que o Junior me ensinou. E aí se vai dar certo. Deixa eu dar uma apagada no cigarro aqui. Depois eu for. Senão eu vou ficar enrolando ele. Ah, ele já está ali, olha. Corriguinho da Páscoa. Eu estou indo para o lado errado. Vou cortar caminho por aqui. Chega nele lá. Vai botar ali em cima. Pô, não peguei o bagulho. Acho que não vai durar muito não. Olha, eu sempre erro esse golpe. É o que eu costumo. Já vamos começar com aquele combo que é Bolinha, bolinha, R2, 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 bolinha, bolinha. Tá, só para testar mesmo. Ai! Coisa do satanás. Não vai dar bundada na... Olha. Eu sempre erro esse golpe. Ai, cara. Não vai dar para ficar entrando o golpe aleatoriamente. Não vai dar para ficar entrando o golpe. Deixa rápido. Não vai dar para ficar entrando o golpe. Estou frenando ainda com a arma Ai caralho Não vai durar muito não Pegueu Foi na cagada isso aqui Mas pegou, está valendo Vou levar aqui Vai ser assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora acerta Agora acerta Acertei Porra Vamos lá 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 Nossa Mas eu estou comendo um pau Até o bicho normal está me arrebentando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Errei Aí está Estou treinando que você pega as mães Vamos lá Mas a armadura está aguentando Eu nem estou ocupando tanto com o dano que estou tomando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acertou ainda Ainda errada Eu trouxe Ai Tive conta aqui Que Margarpa Que essa Margarpa Que Eu quero virar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Droga Não consegui esquivar Ai Estou esquecendo de amolar a parada também Bora lá Guarda Bora Dar uma caroninha aí Que agora a gente mata esse Esse cocô Vai Parte 1 Vou fazer upload já E aí E aí E aí E aí